Eu tô aqui, de volta, que a gente tinha dormido, né? E o qual dessa vez eu coloquei o flash virado, que dá pra fazer tudo. E, gente, acho que eu vou dormir de novo, o ventilador tá ali, né? Pra quem viu o vídeo, é só fazer assim. Vai lá embaixo, um pouquinho embaixo, aperta na minha foto, tá tudo lá, tem shorts, tudo. Que ficozinho. Vou dormir de novo. Ai, gente, 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 gente. Eu tô aqui, né? Olha como é que tá ali. Vou mostrar pra vocês. Ah, tá ali. Coisa, ó, apoiei minha bolsa. Dez colos. Tá um pouquinho suzinho. Um pouquinho sujo. Ai, ai. Será que tem como tirar o flash? Tem. Ai, qualquer coisa. Tem uma bola aqui, dá pra apanhar. Ai, gente. Ela fica se mexendo. É, deu. Ó, essa aqui. Ufa, ai. Ai. Tão gostar de meus amigos. Essa é a minha escola de amigas. Oi, gente. Vou tirar o flash. E o flash, como é que eu vou tirar o flash? Ai, tirei. Ai. Ai, gente. Agora eu vou dormir de novo, mais um pouquinho. Até quando? Deve ser pra hora. Até... Ah, tá. Eu vou dormir até uma... Doze... Uma. Doze e uma. Já volto, gente. São doze e um doze. Dá brincando, gente. Não é uma e duas, não. No outro vídeo, eu tava fingindo que tava dormindo. Tava fingindo, tá, gente? O outro vídeo, o outro que foi e esse que eu tava fingindo. Oi, gente. Eu tenho uma tabu seria de beber. Ai, ele é tão bom. Ai, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. O que é agora? O que é agora? Ai, 12... Estou brincando, fingindo. Ai... Ai... Ó, sombrinhas, gente Dá pra fazer sombras Que legal Vou fazer umas sombrinhas Aqui Ai, porque foi atrapalhando Vou fazer um crescente Aqui dá Ai, que lindo Desveio Desveio Eu não cheio Que boio